Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do repórter NBR. O ministro da Defesa, Raul Jugman, fez nesta tarde um pronunciamento à nação no Palácio do Planalto. E é pra lá que nós vamos conversar com a repórter Luana Karen, que tem mais informações pra gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. O ministro informou que o presidente Michel Temer autorizou o uso das tropas federais pra garantir a lei e a ordem aqui em Brasília. A Constituição Federal prevê esse tipo de ação nos casos em que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e em graves situações de perturbação da ordem. A ação de garantia da lei e da ordem permite provisoriamente que os militares possam atuar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. Nessas ações, as forças armadas agem de forma esporádica, em área restrita e por tempo determinado, com o objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento das instituições. Esse tipo de ação foi utilizada, por exemplo, durante a Rio Mais 20 em 2012, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, todos no Rio de Janeiro. A ação é uma resposta ao descontrole das manifestações esta tarde aqui na capital federal. O decreto que autoriza o uso das forças militares, das forças armadas aqui em Brasília, foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União e vale de hoje até o próximo dia 31 de maio. Vamos ver a declaração do ministro. Incubiu-me o senhor presidente da República, em companhia do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, de comunicar aos senhores o seguinte, atendendo a solicitação do senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mas também levando em conta, fundamentalmente, que uma manifestação que estava prevista como pacífica, ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito, na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas, muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento, garantindo a sua evacuação, o senhor presidente da República decretou, repito, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem. E, nesse instante, tropas federais já se encontram aqui neste palácio, no palácio do Itamaraty, e logo mais estão chegando tropas para assegurar que os prédios dos ministérios sejam mantidos em cólogos. O senhor presidente da República faz questão de ressaltar que é inaceitável a baderna, que é inaceitável o descontrole e que ele não permitirá que atos como esse venham a turbar um processo que se desenvolve de forma democrática e com respeito às instituições. Era isso que nós tínhamos a dizer. Os senhores e senhoras, e muitíssimo obrigado pela atenção. Agora uma novidade, um aplicativo de celular que facilita a busca por vagas de emprego adequadas ao perfil de cada um. Lançado pelo Ministério do Trabalho, o Cinefácil permite agendar entrevista com empregadores e acompanhar o andamento do pedido de seguro-desemprego. Marcos é auxiliar de serviços gerais e está desempregado há mais de um ano. Quase todos os dias ele vai a essa agência do trabalhador em Brasília em busca de novas oportunidades. Já desempregado, sem dinheiro, né? Para mim, hoje mesmo, eu tive que conseguir passar de emprestado. E aquela luta toda, né? Mas a partir de agora, quem está à procura de um emprego como Marcos tem um novo aliado. É o aplicativo de celular Cinefácil lançado pelo Ministério do Trabalho. O Cinefácil permite consultar vagas em qualquer horário de qualquer local, sem a necessidade do trabalhador se deslocar até um posto de atendimento. Além disso, permite também agendar entrevistas, consultar o seguro-desemprego e informações sobre abono salarial e PIS como calendário de pagamentos e se o trabalhador tem direito ao benefício. Na opção consulta de contratos, aparecem todos os contratos de trabalho cadastrados. O sistema Cine tem disponível na faixa de 50 mil vagas diárias para o trabalhador. Então, certamente, um grande número desses trabalhadores não consegue se dirigir até uma agência pela própria inexistência de uma agência Cine no seu município. Agora, esses trabalhadores, através do aplicativo e o portal Emprega Brasil, eles poderão ter acesso a essas vagas disponíveis. Para acessar o aplicativo, é preciso se cadastrar no portal empregabrasil.mte.gov.br ou procurar um posto de atendimento do Cine. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, quem possui o código de segurança necessário já pode baixar o aplicativo. A gente vai conseguir reduzir as filas, burocracia, vai entregar maior comodidade para aquele trabalhador que está buscando aquela vaga de emprego, está querendo acompanhar como é que está o seu seguro-desemprego. Enfim, todo o seu acesso ao Ministério do Trabalho. O emprego é o que dá a autoestima, né? Que você leva o sustento para casa, para melhorar as coisas, né? O Brasil registra resultado positivo nas contas externas pelo segundo mês seguido em abril. Os investimentos diretos também apresentaram bons resultados. Os números divulgados pelo Banco Central mostram que as transações correntes do Brasil somaram mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Esse resultado foi influenciado principalmente pela balança comercial, que tem apresentado sucessivos superávites. O resultado das contas externas de abril foi o melhor dos últimos 10 anos. Em abril, o investimento estrangeiro no setor produtivo do país também foi positivo. Superou os 5 bilhões e meio de dólares. E a projeção do Banco Central para o mês de maio é de 2,8 bilhões de dólares. Os resultados devem continuar apresentando essa trajetória ao longo do ano, com um ajuste nas transações correntes, e sendo mais do que integralmente financiado pelos investimentos diretos, de longo prazo, de investidores estrangeiros no país. E ainda no mês de abril, os gastos de brasileiros no exterior também se mantiveram em alta, com um crescimento de 51% sobre o mesmo mês do ano passado. Esta edição termina por aqui, e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho